Sou Luís Inês, trabalho no CCB há 21 anos e sou secretária de administração. Gosta de trabalhar no Big Bang e acha que o Big Bang é importante para a programação? É muitíssimo importante porque mostramos às crianças um pouco deste mundo que é criado aqui e é muito divertido, é um espaço ótimo para estarmos todos juntos e partilharmos todos os momentos agradáveis e os dias agradáveis. Legenda Adriana Zanotto